Olá, olá a todos, olá a todas, a todos, bem-vindes a esse espaço virtual de debate da Fundação Rosa Luxemburgo, nesse momento que a gente está vivendo aí uma pandemia apocalíptica, que está assolando o mundo inteiro e que aqui no Brasil está tendo contornos políticos dramáticos, a gente da Fundação Rosa Luxemburgo entende que mais do que nunca é importante a gente buscar, criar, ressignificar outros espaços para seguir aí fomentando o debate, estimulando o pensamento crítico e continuar com esse trabalho que é uma missão da Fundação também de fortalecer as discussões e os debates com vistas aí a uma transformação que a gente tanto almeja e que esse colapso todo do sistema capitalista e patriarcal está mostrando para a gente que mais do que nunca isso é necessário e fundamental aí para a nossa sobrevivência. Bom, eu sou a Cristiane Gomes, eu sou coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma fundação alemã que está há 16 anos aqui no Brasil, fazendo um trabalho de apoio e fortalecimento dos movimentos sociais, coletivos, produzindo também conteúdos que, como disse, visem aí um pensamento crítico e o fortalecimento da nossa tão frágil democracia. Bom, agradeço vocês por estarem aí assistindo a gente, acompanhando aí os nossos debates e as nossas propostas também. Bom, em julho de 2019, no ano passado, nós lançamos durante a programação paralela da FLIP, lá em Paraty, o livro Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. Esse livro foi lançado há quase um ano, lá na FLIP, na programação paralela, e é uma iniciativa, além da Fundação Rosa Luxemburgo, com a editora Maza, e foi também organizado pela minha mana de fé e de luta, Bianca Santana, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também. Bom, o livro, a publicação reúne 24 textos, entre entrevistas, artigos, poemas de mulheres negras brasileiras do século XVIII até a primeira década do século XXI. Dentre essas mulheres incríveis, algumas conhecidas, outras nem tanto, a gente trouxe aqui uma entrevista da Laudelina de Campos Melo, que em 1936 criou a primeira associação de empregadas domésticas do país. Agora, vamos imaginar, né, gente, como é que foi isso em 1936, nessas terras brasileiras, né? Bom, nossa proposta hoje aqui, com esse debate virtual, é falar um pouco dessa entrevista, falar da Laudelina, do seu pioneirismo em discutir trabalho doméstico, em lutar pelos direitos dessas trabalhadoras, dessas mulheres, na sua grande maioria mulheres negras, e as suas conexões e intersecções também com o racismo, com o machismo e o pensamento colonial e escravocrata que aqui no Brasil, né, pega todo vapor, principalmente aí em tempos de pandemia. Então, para a gente debater, discutir, refletir sobre isso, a gente tem a Bianca Santana como convidada e logo menos também a gente vai ter alegria aqui de ter com a gente a Preta Rara também. Bom, a Bianca Santana é jornalista, escritora, ativista, dentre muitas outras funções, ela é também autora do livro Quando Me Descobri Negra, finalizou seu doutorado, né, no começo deste ano de 2020, e também aí está preparando a biografia da Sueli Carneiro, e vale dizer também que ela organizou o livro Inovação Ancestral de Mulheres Negras, da Oralituras Editora, então depois vocês dão um Google aí para correr atrás desse livro, que é incrível também, e também o nosso querido Vozes e Sugentes de Mulheres Negras. Antes de chamar a Bianca, eu quero dizer que esse livro, ele não é vendido, né, ele é distribuído gratuitamente, em atividades que a gente da Fundação tem acostumado fazer, né, no Brasil, de acordo com as nossas possibilidades, envolvendo também as nossas parcerias, os movimentos, as organizações que estão aí com a gente, e também pode ser feito download no site da Fundação Rosa Luxemburgo. Bom, Bianca, querida, olá, bem-vinda, eu passo a bola, ou melhor, no caso, o livro para você, e peço para você falar um pouco da Laudelina, de como você chegou nesse conteúdo, né, como você chegou nesse material e nesses pontos que você acha mais importante da gente compartilhar aqui nesse espaço. Bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Fazer igual agora, tá na moda, né, com o TikTok, você colocou o livro para baixo, eu puxo, uma alegria imensa fazer essa conversa com mulheres que eu respeito e admiro tanto, e aí eu vejo, né, vocês divas maravilhosas, eu tô assim com essa cara de acabada, mas, gente, é o que temos para hoje, não é mesmo? Pandemia. É, na verdade, eu queria dizer que eu acordei assim, tá, é assim que eu acordo. Pois é, eu não tenho esse talento, eu vim da rua agora, eu fui buscar umas máscaras de acetato, que o Laboratório Livre lá da Federal do ABC doou para a gente na Uneafro distribuir as cestas básicas, então, assim, eu tô pairando, mas pandemia, é isso, tá, acho que muita gente desse jeito, né? E é uma alegria imensa falar de uma mulher que problematizou e que fez uma luta política tão significativa a partir do trabalho doméstico remunerado no Brasil, ou melhor, né, um trabalho doméstico muito mal remunerado e sem garantias, por mais que a legislação tenha recentemente sido aprovada de direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas, a gente sabe que a gente tá muito longe de ver esses direitos assegurados. E quando a gente olha a história da Laudelina, como tá perto da gente, e as coisas que ela disse podiam ter sido ditas hoje, é algo, de fato, muito, que faz sentido, né? É uma conversa muito pertinente nesse momento, que enquanto a gente tá trabalhando, né, no tal home office, a gente que pode ficar em casa, e quem puder em casa, né, ficar em casa, por favor, fique em casa, mas a gente acumula muitas funções, né, de cuidados de crianças, de idosos, de quem quer que seja, e do próprio trabalho doméstico em si. Mas falar um pouco da Laudelina, né, que é o que você me convidou. A Laudelina, ela nasceu lá em Poços de Caldas, em Minas, como você disse, em 1904. Se a gente olha pra história do Brasil, ela nasceu, assim, no pós-abolição. E o jeito como ela conta a história dela faz referência, faz referência a esse contexto histórico. Essa entrevista, e aí eu vou pedir licença, né, pra ler alguns trechos dela, a entrevista que a gente publicou aqui no Vozes, ela foi uma entrevista cedida pra jornalista Maria Dutra de Lima, em 1990, em Campinas, em uma revista chamada Trabalhadores, que era editada pela Secretaria Municipal de Cultura naquele momento. Essa revista era impressa, se a gente der um Google, a gente não vai encontrar em outro lugar, a gente só vai encontrar aí no Vozes, e era uma entrevista um pouco perdida. Quando, em muita interlocução com a Cris, a partir da minha pesquisa pro doutorado, a gente elencou mulheres negras que tinham essa voz insurgente, e que escritos a gente queria publicar, a Laudelina era uma mulher que a gente tinha certeza que precisava estar no livro, porque ela tinha uma formulação muito interessante, e porque ela tinha criado a primeira Associação de Empregadas Domésticas do Brasil, depois Sindicato de Trabalhadoras Domésticas. E a gente começou a ver uma série de entrevistas em vídeo, agradecer, aproveitar a Sandra Silva, que fez um baita corre, conversou com a dona Cleusa, foi lá pra Campinas buscar DVD com entrevistas dela, pra gente entender o que fazia mais sentido transcrever e publicar no livro. E eu tava, como diz a Cris, fazendo as pesquisas pra biografia da Sueli Carneiro, remexendo os arquivos de Gueledes. E, gente, imagina os armários, assim, lotados de pérolas, de preciosidades. Eu ia remexendo aquela papelada e fotografando desesperada, porque todo mundo precisa ver aquele conteúdo. E com alegria eu digo que Gueledes, numa parceria com a Unicamp, nem sei se eu podia falar, mas acho que sim, né? Vai digitalizar todo esse acervo, deixar de fato disponível como um arquivo, um acervo público, o que é fantástico. Mas, enfim, eu tava lá remexendo a papelada, né? Da Sueli, das outras diretoras de Gueledes, quando eu encontrei as cópias, xerox mesmo, dessa entrevista, grampeadinha. E aí eu comecei a ler e é uma entrevista fantástica. E aí eu fui atrás da jornalista que ainda hoje trabalha num centro de pesquisa lá na Unicamp e que foi muito gentil, disse que, lógico, que a gente poderia publicar. Essa entrevista foi feita com a Laudelina poucos meses antes da morte dela. A entrevista é publicada em 1990, antes dela fazer 86 anos de idade, e logo depois ela morre em 1991, Campinas. Acredito que essa seja a última entrevista que ela tenha dado. A Maria mesmo me contou que ela já tava num momento de não querer falar muito com as pessoas, de achar que ela já tinha contado tudo que ela tinha pra contar, mas ela tinha um vínculo comum, algum vizinho da Laudelina que morava no bairro. Ela era uma mulher católica ligada às comunidades eclesiais de base. E por esse vínculo, a Maria conseguiu essa entrevista e por isso a Laudelina a recebeu na casa dela. E é uma entrevista daquelas que é uma delícia de ler, porque ela vai contando, de fato, o percurso da vida, né? Então a Laudelina começa assim, vou fazer 86 anos no dia 12 de outubro, se Deus quiser. Praticamente comecei a trabalhar com sete anos, já trabalhando como empregada de babá lá na minha terra, em Poços de Calda. E aí ela vai contar a história do pai e da mãe. Quando eu leio esse primeiro parágrafo da Laudelina, eu imediatamente lembro da minha mãe, que começou também como babá, depois empregada doméstica, aos cinco anos de idade, na mesma família onde a minha avó também trabalhava como empregada doméstica. E essa é a história coletiva de nós mulheres negras no Brasil. Depois da abolição, a gente sabe muito bem que não tinha emprego. A alternativa que restava para as comunidades negras era, de fato, as mulheres irem para o trabalho doméstico. Por muito tempo, a maior parte das mulheres negras tinha essa profissão e esse trabalho. E a Laudelina, ela conta isso. Ela vai contando a história da família, conta a história da família, tomara que vocês tenham curiosidade de ler, porque é muito interessante. Ela conta um episódio que, assim, dá dor ao mesmo tempo que a gente reconhece, porque a gente já ouviu essa história outras vezes. Já pulando os trechos, um trecho seguinte. O subtítulo da entrevista é Eles Mandavam em Tudo. Minha mãe tinha sido criada e minha avó doou minha mãe para uma família dos Junqueira, que são os fundadores de Poços de Calda. Minha mãe foi criada como Junqueira, que tinha uma filha que nasceu deficiente. E ela vai contando dessa filha que a mãe dela cuidava dessa menininha e que foi a vida toda uma escrava, que é o termo que ela usa, daquela família. Até que um dia, a Laudelina já tinha nascido, a mãe dela já tinha construído família, mas ainda trabalhava para eles. Mas, todo momento, ela estava lá na casa dela, domingo à noite, alguém mandava buscar porque precisavam por alguma razão. E teve um dia que mandaram buscar a mãe dela e a mãe dela falou, eu não vou. Foi um escândalo, como assim não vai? Vou ler a Laudelina aqui. Ela mandou prender minha mãe, que minha mãe não obedecia as ordens. Minha mãe foi presa. Pela polícia, eles mandavam, né? A escravidão continuava a mesma coisa. Eles mandavam em tudo, né? Escravo não tinha como viver, como se manter, porque foi solto num campo aberto. Prenderam a mãe dela. Ela foi lá fazer um escarcel, foi conversar com o delegado. O delegado falou, sai daqui, sua neguinha. E ela foi lá, tirou umas pedras na janela do juiz. E ela vai contando essa história. E a madrinha dela consegue libertar a mãe. Mas ela conta, depois dessa infância dela de Poços de Calda, ela se casa e vai morar na cidade de Santos, onde ela também é empregada doméstica e trabalha em muitas casas. Ela tem o filho dela, né? Nesse período, a sogra cuidava do filho e ela passava o dia inteiro na casa das patroas, brancas, sicas, cuidando dos filhos das patroas. Enquanto o filho dela estava lá com a sogra, né? E aí ela conta da primeira associação fundada por ela, que foi em Santos, em 1936. E aí ela conta do contexto. Porque muitas vezes, né? A gente está acostumada, é óbvio que é importante a gente valorizar o protagonismo das mulheres. Então, a Laudelina de Campos, ela é uma figura importantíssima e a gente precisa falar o nome dela. Mas não é do nada que ela fez essa associação. Não é que ela sozinha acordou e teve uma brilhante ideia. Tinha um contexto político, ela fazia parte de uma organização política, que era a Frente Negra Brasileira. E dentro da Frente Negra, nos inúmeros debates e nos inúmeros grupos que iam se constituindo dentro da Frente Negra, veio então a possibilidade de criarem vários departamentos. E aí criaram um departamento para as empregadas domésticas e veio essa ideia de fazer uma associação de empregados. Daí, então, nasce, a partir da Frente Negra Brasileira, obviamente, no protagonismo lá da Laudelina, essa associação em Santos. E ela conta que aí veio a guerra, com a guerra, quem fazia movimento assim era comunista, nas palavras dela, então tiveram que parar de fazer movimento. Depois disso, ela vai para Campinas. Em Campinas, ela passa a ser empregada da mãe da Ilda Hust. Ó que curioso. E ela se dá muito bem, ela fala muito bem dessa família, diz que era uma família sem preconceito, liberal. E depois de um tempo, a mãe dela fica sem governanta, imagino que fosse um lugar de muitos empregados, e a Laudelina substitui esse posto. E depois ela fala, bom, Laudelina, não quer então você ser governanta? E ela vira governanta. Depois, essa família abre um hotel, e a Laudelina é a governanta geral desse hotel, e é como se elas fossem sócias. A patroa dizia que elas eram sócias, mas aí a patroa ficou doente, morreu, venderam a fazenda, e ela foi embora, de volta com o filho, para outro lugar. Essa coisa dolorida, né? A Laudelina não faz nenhuma crítica a essa família, mas eu fico pensando, quantas vezes a gente não ouve, né, ainda a história do É da Família, e mesmo as pessoas mais legais, assim, com quem a gente convive. Eu tenho muitas amigas brancas de classe média, e ouço às vezes umas coisas assim de, não, imagina, lógico que tem relações terríveis com as empregadas, mas aqui em casa não é isso. E a gente ainda ouve essa história do É da Família. E eu sempre gosto de perguntar, nossa, ela é da sua família? Então ela está no testamento? Ela também vai receber a herança? Porque no caso da Laudelina, por exemplo, é muito provável que ela se sentisse da família, mas ela não recebeu nada dessa fazenda, né? Bom, ela vai contando a trajetória dela, e lá em Campinas, ela comprava o jornal, e um dia ela viu um anúncio, lá pelo ano de 1954, 55. Precisa-se de uma empregada, prefere-se portuguesa. Precisa-se de uma cozinheira de forno e fogão, prefere-se branca. A Laudelina fala, eu vou acabar com essa coisa. Aí eu fui lá no correio e perguntei, quem é o diretor daquela parte? E ela vai lá falar com o diretor que aquilo era racismo, que é um absurdo e que não podia ser assim. E o diretor para para ouvi-la, faz uma série de perguntas para ela, ela responde, e ele diz para ela, eu topo comprar essa briga. No dia seguinte, ela compra o jornal, e lá estava escrito, precisa-se de uma empregada, mas não tinha nada da cor, não tinha nada de nacionalidade. E ela começa, então, uma relação, tanto com esse jornal, quanto com sindicalistas, e aí vem de novo a oportunidade de fazer a Associação de Empregadas Domésticas em Campinas. E ela conta essa história em muitos detalhes, é muito interessante, não vou ficar falando de todos eles, mas espero que vocês leiam. E ela vai contando como foi, depois fala do regime militar, tem uma perseguição horrorosa, mas ainda um pedacinho antes do regime militar, ela fala do conflito com as patroas, que aí, no dia que elas fundam a associação, ela fala que a cidade de Campinas parou, mais de 1.200 empregadas domésticas foram lá no dia da fundação. Imagina o desespero daquelas patroas vendo essa movimentação política acontecer. E ela conta vários episódios muito divertidos, até que ela conta do golpe, do regime militar, e do fechamento da associação. Bom, ela dá uma perspectiva do que foi o regime militar que a gente precisa ler. Porque muitas vezes parece que a luta contra a ditadura, ela foi uma luta muito jovem, branca, de classe média alta, e isso não é verdade. O movimento negro também foi muito atuante na luta contra o regime militar. Ainda nas pesquisas do livro da Sueli, eu fui olhar os arquivos do DOPS, do Arquivo Nacional, no DOPS, por exemplo, quando você coloca movimento negro unificado, tem mais de 111 ocorrências. E eu falo mais de, porque várias delas são dossiês, que tem ainda muito mais material. Então, levantar a pauta racial era crime. Na época da ditadura, era como se aquilo ferisse a segurança nacional. Então, o movimento negro faz uma resistência muito valorosa ao regime. E a laudelina desse lugar de empregada doméstica, que organiza as trabalhadoras domésticas, em sua grande maioria negra, ela conta um pedaço do que foi essa resistência. Depois, ela conta da redemocratização e da importância de sair de uma noção de associação, que tem uma pegada mais beneficente, para, de fato, virar sindicato, que é uma categoria política. E esse processo acontece na vida, na percepção dela, mas também na organização das mulheres negras e na organização das mulheres trabalhadoras domésticas. E, assim, com muito respeito à Fenatrade, à dona Creuza, lá do Nordeste, e à dona Cleuza, aqui de Campinas, que é a diretora, hoje, da casa, a laudelina de Campos Melo, eu digo que a luta das empregadas domésticas é uma luta importantíssima do movimento negro brasileiro e que nos ensina todos os dias. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade, muito mais tarde do que a minha mãe ou a minha avó, e comecei a trabalhar dando aula de inglês, imagina. É uma diferença brutal do que foi a realidade das mulheres da minha família. Mas o trabalho doméstico está na história de todas nós. Então, eu falo com muito respeito pelas mulheres dessa categoria, sempre querendo aprender muito, porque se alguém conhece o que é a realidade brasileira, esse alguém são as mulheres negras empregadas domésticas, porque elas conhecem a quebrada onde elas vivem e elas conhecem as casas mais ricas na intimidade de cada família. Elas têm o afeto das pessoas que são vizinhas e familiares lá no morro, na favela, na quebrada, na periferia. E elas também disputam o afeto de quem a oprime, em última instância. Mas se tem alguém que perpassa os vários caminhos do que é essa sociedade tão desigual, eu acho que são as empregadas domésticas. E, de verdade, acho que a gente tem muito a aprender sobre a história do Brasil, sobre política, sobre organização, sobre conquista de direito com as empregadas domésticas. E poder ler essa entrevista da Laudelina é uma aula imensa. Não sei se eu falei muito, desculpa se eu falei. Espero que vocês tenham tido vontade de ler. Obrigada, Bianca. É sempre muito bom te ouvir. A gente ficaria aqui horas e horas e horas. E é engraçado isso, né? Quando você fala que o trabalho doméstico está na realidade de todas nós, né? Você falou da sua mãe e minha mãe também começou a trabalhar com sete anos de idade, né? E ela me conta que ela tinha que colocar uns tijolos, uns banquinhos para subir, para dar altura no fogão, né? E é engraçado, eu também comecei a trabalhar, meu primeiro emprego com 16 anos foi numa videolocadora, né? Enfim, a minha filha, seus filhos, né? Outra realidade, mas como que isso perpassa muito, né? Essa nossa realidade. Obrigada. Obrigada. Dizer também que o link para fazer o download do livro ele vai estar disponível aqui no vídeo, nos comentários, na legenda. Em algum momento vocês, quando estiverem vendo esse vídeo, vocês vão ver esse link para poder fazer o download aí. E aí também, quando a gente voltar minimamente a uma vida fora de casa, é possível também contatar a fundação para conseguir esse exemplar físico. Mas o importante é que o conteúdo está na internet, está disponível para quem se interessar e ler. Além da Laudelina, a gente tem outras 23 mulheres negras que vale muito a pena conhecer também. Bom, quero chamar também aqui mais uma convidada para colocar aqui nossa prosa, para caminhar, para ganhar as mentes e corações. Preta Rara, obrigada por aceitar esse convite de estar hoje aqui com a gente, discutindo, conversando. Vou falar brevemente aqui da Preta Rara. Ela iniciou sua carreira no rap em 2006, no extinto grupo feminino Tarja Preta, em Santos, que é litoral aqui de São Paulo, onde ganhou diversos prêmios e permaneceu por sete anos. Mas, além de rapper, ela também é historiadora, escritora e ativista. Ela trabalhou durante sete anos como trabalhadora doméstica e, em 2016, lançou a página Eu, Empregada Doméstica, no Facebook, se tornando a porta-voz dessas trabalhadoras e causou bonito, legal. Eu lembro quando a página estava no ar e toda a repercussão que teve isso. Em 2017, idealizou e apresentou a websérie Nossa Voz Ecoa, que está disponível no YouTube, onde ela entrevistou personalidades como Criolo, Érica Malunguinho, Lineker, entre outras e outros. Resultado da página da Eu, Empregada Doméstica, que denunciava justamente essas relações desumanas de trabalho doméstico, a Preta Rara está agora lançando o seu primeiro livro, que é Eu, Empregada Doméstica, a Senzala Moderna e o Quartinho da Empregada, pela editora Letramento, que relembra suas histórias e traz relatos, melhor dizendo, de outras trabalhadoras domésticas. Oi, Preta, tudo bem? Você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite. Sim, estou muito feliz com o convite. Eu ouvi você, ouvi a Bianca falando uma grande aula sobre a Laudelina de Campos Mello, essa mulher tão importante, tão presente e atuante ainda. A sua luta é eterna e estamos seguindo os caminhos e o legado dessa grande mulher. Sim, bacana. Preta, a gente tem aqui os dados, de acordo com o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, da cerca de 6 milhões de pessoas que atuam no Brasil como trabalhadoras, trabalhadores domésticos, 5,7 milhões são mulheres e desse número, 3,9 milhões são mulheres negras e menos de 30% tem carteira assinada. Nesse momento que a gente está vivendo, nessa crise pandêmica, a gente vê que as mulheres que estão aí no serviço doméstico estão enfrentando profundos desafios. A sobrecarga de trabalho nas casas onde elas estão trabalhando, risco de contaminação, tanto na casa onde elas estão trabalhando que não se sabe se as pessoas estão se cuidando ou não, como nesse deslocamento diário até esses lugares e muitas vezes elas precisam cruzar as cidades, pegar ônibus, metrô, trem, etc. E as perdas também de renda, porque a maioria trabalha na informalidade e quem emprega também se dispensa, não mantém o pagamento, muito difícil, eu tenho conversado com algumas mulheres que são trabalhadoras domésticas e é isso, de estar dispensada e quando voltar, quando acabar a quarentena, a gente vê como é que faz. Muitas vezes pessoas que teriam condições de manter o pagamento para essas mulheres, mas não fazem. Então, é uma vulnerabilidade muito grande, a gente está falando de trabalhadoras domésticas e também mulheres que trabalham nos cuidados com as crianças. E aí eu queria que você falasse um pouco a partir da sua experiência, a partir da sua vivência, em que medida você acha que essa cultura, essa tradição escravocrata, colonial, que mais do que nunca está aí, saindo e se espalhando, em que medida que isso coloca essas mulheres negras, a sua maioria, nesse risco tão profundo? Bom, nós estamos em conhecimento da pandemia, onde a gente não consegue perguntar para alguém como que foi a experiência antes, porque é um momento onde todo mundo está vivendo por igual, só que não, a pessoa está tendo aí a sua expectativa de conviver e viver com a nova realidade. E se tratando das trabalhadoras domésticas, está sendo muito complicado. Eu recebo relatos diversos relatos pelo Brasil inteiro de trabalhadoras domésticas em época de pandemia, tendo que trabalhar nessas residências, algumas não foram dispensadas e as que não foram dispensadas, em sua grande maioria, o empregador não oferece material, o equipamento de proteção individual, como álcool em gel, luvas, para que essas trabalhadoras domésticas possam trabalhar. Então, a gente consegue ver novamente a questão do retrocesso, e também o quanto que as relações de trabalho ainda são mega coloniais. Então, eu costumo dizer o que eram as escravos domésticas aí num tempo aí não tão distante, são as trabalhadoras domésticas ainda hoje dentro dessas condições. Então, são famílias que realmente acreditam que a trabalhadora doméstica é como se fosse propriedade privada dessas famílias. Então, a gente consegue perceber isso devido ao tipo de tratamento, o tipo de relações no trabalho doméstico, no qual eu tanto falo também que as relações não são humanizadas. Tem uma frase que acaba se lacerando com os poucos direitos que a gente conquistou, que é quando o empregador fala que você é tratada como se fosse da família. E aí, a Bianca Santana falou muito bem, né? Tipo, somos tratadas como se fosse da família, mas cadê o nosso nome aí na herança, na parte de dividir os bens. Então, essa frase, eu, enquanto quando eu fui empregada doméstica durante sete anos, essa frase me atravessava muito porque realmente em algum momento eu acreditava sim que eu era tratada como se fosse da família e não ia reivindicar as minhas questões trabalhistas, não ia reivindicar o tratamento que eu recebia enquanto trabalhadora doméstica, né? Eu fui empregada doméstica durante sete anos e aí, nesse lugar que eu pude perceber o que é realmente a família tradicional brasileira, né? Que, pra mim, hoje a família tradicional brasileira é a família indígena, mas, perante a sociedade a família tradicional brasileira é a família da branquitude, elitista, onde me contratavam pra ser cozinheira, mas eu não podia me alimentar da própria comida, onde eu não podia utilizar o banheiro da casa e aí tem uma patroa específica que eu fazia patina na casa dela e embaixo da casa dela tinha uma padaria e aí ela falava pra mim que quando eu quisesse ir ao banheiro ela já tinha um combinado com o dono da padaria e era só eu descer e utilizar o banheiro do comércio que não tinha nada a ver com a casa dela. Mas ela também falava que eu era toda como se fosse da família. Então, eu penso que as relações de trabalho tendo esse viés ainda, esse ranço colonial se dá pelo fato de que é uma profissão que tem é uma profissão que tem gênero e uma profissão que tem classe. Isso já está dado. São mulheres, mulheres pretas e pobres. Então, eu sempre arrisco em dizer que se fosse uma profissão onde a maioria das trabalhadoras domésticas fossem brancas, com certeza nós não estaríamos nesse lugar ainda de falta de acesso, nesse lugar ainda visto como um lugar inferior. Muitas pessoas falam que o trabalho doméstico é um trabalho como qualquer outro. Sim, até acredito que seja um trabalho como qualquer outro, porém, as relações de trabalho não são iguais ao médico, a relação de trabalho que o médico tem. Então, realmente, a gente consegue perceber que ainda é uma profissão onde nós somos invisíveis. Eu costumo dizer que a trabalhadora doméstica só deixa de ser invisível quando ela falta do serviço. E aí, esse momento da pandemia que algumas pessoas estão se escandalizando, nossa, como pode mandar embora a empregada doméstica nesse momento? Gente, nunca, nunca, nós nunca fomos tratadas como humanas nessa profissão, como humanas. é sempre esse lance colonial. Então, infelizmente, não me assusta ainda em meio desse momento onde essas mulheres sempre cuidaram da vida de outras pessoas e aí, no momento onde elas deveriam ser cuidadas, elas são aí chutadas, dispensadas, sem a perspectiva de vida, porque muitas delas têm como essa profissão a única fonte de renda. Muitas dessas trabalhadoras domésticas também são a rimo de família, ou seja, o empregador não está tirando apenas o emprego ali da trabalhadora, ele está tirando a única fonte de sustento dessa trabalhadora, a única fonte de sobrevivência, dela poder comprar comida para ela e para os seus filhos e para as pessoas da sua família. Então, é um momento extremamente preocupante, que a gente está tentando, eu, enquanto prepara da página empregada doméstica, tentando fazer de diversas formas para poder assegurar a questão financeira, porque a fome não espera, a fome é para hoje, não dá para a gente ficar esperando o auxílio emergencial sair, que as pessoas ficam nessa ansiedade de ir lá no aplicativo, está dizendo que está em análise, mas está há 3, 4, 5 dias sem sair da análise, ou seja, existem trabalhadoras domésticas que nem sabem se vai ter realmente acesso a esse valor, e aí é algo que eu falo que a fome não espera. Então, em 2016, eu criei a página Eu Empregada Doméstica para denunciar essas questões, essas relações de trabalho, do trabalho doméstico no Brasil. Quando eu criei essa página, eu não era mais empregada doméstica, eu já era professora de história, porém, eu estava num momento onde eu estava analisando as coisas que já tinham acontecido na minha vida, as coisas que eu já tinha sonhado em tempo, por conta da tacocracia, o tempo, onde tudo é muito rápido, onde a gente acaba não tendo tempo, eu parei naquele momento para analisar e perceber que eu já tinha desejado coisas que eu tinha em 2016. E aí, com essa reflexão do meu momento que eu chamo de ócio criativo, eu lembrei também de coisas que eu já tinha passado enquanto doméstica. E aí, me veio muito forte essas lindanças, por quê? Até em 2016, eu ainda não tinha parado para vivenciar e analisar a minha relação de trabalho no trabalho doméstico. Então, meu último trabalho como doméstica foi em 2009, aí só em 2016 que eu percebi que os sete anos da minha experiência como trabalhadora doméstica foram tão dolorosos e tão violentos, então isso eu só percebi em 2016. E aí, resolvi colocar a parte da minha história na internet onde viralizou muito rápido e as trabalhadoras domésticas começaram a denunciar também a questão lá do trabalho delas, porque em 2016 já não tinha mais ninguém da minha família sendo doméstica, eu fui a última mulher negra a ser doméstica na minha família, então eu tinha perdido o contato com essas trabalhadoras e aí eu falava sempre no passado achando que em 2016 as coisas já tinham evoluído e que as trabalhadoras domésticas não vivenciavam mais o que eu já tinha vivido e aí pela minha surpresa não, né? Então os relatos que eu recebi é ontem eu não fui no banheiro ontem minha patroa me mandou embora me acusou de roubo aí depois ela ligou falando que achou a carteira que ela achou que eu tinha roubado então eram muito relatos recentes e aí eu enquanto historiadora também sou uma pessoa que prezo e gosto muito dessa questão da oralidade, né? Que vem aí da nossa ancestralidade também das quais orais via a qualidade desses relatos e pesquisando redes sociais eu cheguei à informação de que as redes sociais elas têm prazo de verdade, né? Então nós já tivemos o MSN que deixou de existir depois o Orkut e agora o Facebook que tá aí ainda algumas pessoas resistentes ainda tão lá no Facebook então eu falei meu, se eu deixar esses relatos somente na internet e essa rede social deixar de existir eu vou perder todos esses relatos e acabou essa história, né? E sendo que há uma lacuna gigantesca que a gente tem que colocar na feria diariamente e aí foi pensando nisso que eu escrevi juntei esses relatos pra colocar num livro que é o Eu Empregada Doméstica que eu lancei no ano passado pela editora Letramento e aí nesse livro também são relatos que eu recebi inéditos relatos que eu ainda não postei lá na página do Facebook o Eu Empregada Doméstica são relatos que não foi pra página mas vieram aqui pro livro e no livro eu trago também a narrativa de quanto o trabalho doméstico ele é hereditário pras mulheres pretas a minha avó foi empregada doméstica a minha mãe foi empregada doméstica e aí o que sobrou pra mim foi ser empregada doméstica porque eu também demorei muito tempo pra entender que currículo com boa aparência nunca é personificado numa pessoa igual a mim então lá na minha cidade em Santos quando eu entregava currículo e pedia violência entregava o currículo e não me chamavam pra trabalhar então o único lugar que me recebeu aí de braços abertos foi a casa de família que é assim que a gente chama né quando a gente vai trabalhar na casa da patroa a gente chama de casa de família e aí foi na casa de família o meu primeiro trabalho foi pra pra trabalhar na na casa da tia de uma amiga que tava recém operada e aí era pra eu trabalhar seis horinhas por dia pra e tinha tinha as tarefas que eu tinha que executar e era pra trabalhar segunda, quarta e sexta e aí foi certinho na primeira semana tinha horário pra entrar tinha horário pra sair na segunda semana eu já tava fazendo já tava lavando o quintal que não era o combinado já tava arrumando dentro do guarda-roupa já tava arrumando a geladeira e aí já não era mais seis horas aí eu já saía oito, nove, dez horas da noite então percebam o quanto que essas relações de trabalho elas realmente elas não têm regras pras trabalhadoras domésticas assim né na realidade não tem os direitos não são assegurados né então eu tinha horário pra entrar mas porém não tinha horário pra sair não tem hora de almoço e foi assim durante muito tempo e é muito louco analisar essa questão do trabalho doméstico como que a vida dessas trabalhadoras domésticas elas vão tomando vários outros rumos que isso vai levando ainda dentro da sua história durante tempos né com esse momento de quarentena a gente tá tendo um pouco tendo um tempo a mais pra poder fazer uma análise interna e tudo mais ou escolher não fazer nada também gente tá tudo tranquilo quem não tá conseguindo fazer nada porque é quarentena não é campeonato de produtividade né e muitas vezes a gente fica vendo na internet todo mundo conseguindo fazer tudo você fica meu Deus do céu e agora não tô conseguindo me enquadrar não tá tudo bem também se você não conseguir fazer nada em algum dia da quarentena mas aproveitando esse momento da quarentena eu comecei a analisar o quanto que o trabalho doméstico ainda reflete muito na minha vida perante o meu corpo então por exemplo eu sou uma pessoa que eu consigo ficar o dia inteiro sem almoçar eu consigo ficar o dia inteiro sem me alimentar me alimentando só à noite então eu percebi isso com a quarentena saca tipo eu acordo aí fico o dia inteiro sem comer aí eu vou começa a ter dor de cabeça aí eu lembro que eu almocei vou almoçar cinco seis sete horas da noite já um almojanto né então por que isso porque quando eu era doméstica eu acordava sempre meio que em cima do horário de trabalho né atrasada porque eu já ia dormir cansada então no outro dia já acordava cansada muitas das vezes não dava tempo de passar na padaria pra comprar algo pra comer chegava na casa da minha patroa eu era impedida de me alimentar da comida dela então eu ficava sem o café no almoço eu preparava o almoço mas também não podia fazer alimentação lá porque as coisas que ela comprava pra casa dela era pra família dela então tô comprando filé mignon pra minha família comer não pra você doméstica imagina que eu vou ficar gastando com comida cara pra minha empregada comer então não podia me alimentar também café da tarde também não então eu só iria fazer a minha primeira refeição quando eu chegava na minha casa que muitas das vezes era sete horas oito oito e meia da noite então o dia inteiro sem comer e aí eu só percebi isso que eu continuo reproduzindo isso mesmo não sendo doméstica porque ainda é uma herança uma memória ainda daquele período que eu fui doméstica durante todo esse tempo e aí numa videochamada em época de quarentena assim que a gente tem se comunicado com as pessoas numa videochamada com a minha família tava minha avó nessa videochamada eu perguntei pra minha mãe e pra minha avó e elas também tem a mesma prática ainda herança desse trabalho doméstico então pra perceber o quanto que as relações de trabalho ela atravessa diversos períodos da nossa vida e muitas das vezes fica imprimido no nosso corpo a minha mãe tem uma alergia muito forte nas mãos o produto de limpeza que ela utilizou é um produto errado porque ela também no recebo foi orientada com relação aos produtos químicos então ela misturou um ácido com outro ácido acho que com alvejante e ainda provocou uma reação química horrível e ela ficou ainda com secola de problema respiratório e problemas de pele nas mãos tudo isso herdado do trabalho doméstico então tudo isso pra dizer que o quanto por mais que a gente saia dessa profissão ainda existem alguns símbolos algumas marcas que ficam presentes no nosso corpo pra vida inteira quando as pessoas me entrevistam falam querem saber como que é minha vida hoje como que tá e tudo mais como que foi a criação da página tudo isso eu lembro que quando a página viralizou no Facebook aí viralizou primeiro pra BBC de Londres primeiro foi a mídia internacional que queria saber quem era essa menina que criou uma página e tem um monte de gente falando enfim top trends do Twitter durante três dias o pessoal queria entender as pessoas de fora do país porque o Brasil demorou quatro dias pra entender que existiam trabalhadoras domésticas vivendo naquelas condições que elas estavam relatando na página e aí quando a mídia brasileira começou a abordar a minha história sempre vinha no caminho da meritoracia se tem uma coisa que esse povo gosta e ama é a história de final feliz então quando eu contava a minha história era sempre assim a preta rara era empregada doméstica uma menina pobre preta que conseguiu ingressar na universidade e hoje é uma grande rapper militante escritora e tudo mais e aí eles viram dessa forma da meritocracia como se as oportunidades fossem iguais para todas as mulheres pretas joga todo mundo no mesmo pote chacoalha é tudo igual como se as oportunidades realmente fossem iguais então era o caminho da meritocracia e também tinha o caminho que eu não sei pesar o que era a pior se era a meritocracia ou o apagamento de mulheres pretas que vieram antes de mim eles vinham com a história de que eu era a precursora de tudo isso eu era a primeira mulher preta a falar sobre trabalho doméstico e dar visibilidade a nível mundial e aí eu falava galera está faltando pesquisa porque só basta um google de onde vocês estiverem uma coisa muito rápida e pesquisar vocês vão ver várias outras mulheres que vieram antes de mim então isso é de tamanha violência vocês quererem contar uma história apagando a história de outras mulheres inclusive principalmente mulheres pretas que sempre foram silenciadas e aí eu falava muito da Laudelina de Campos Melo como a Bianca Santana muito bem apresentou ela aqui até algumas informações que a Bianca falou eu ainda não sabia então estou muito feliz de participar aqui desse momento que foi um grande aprendizado e aí então a Laudelina de Campos Melo a Dona Preusa da Federação Nacional das Trabalhadas Domésticas depois agora a Luísa que é a nova presidente da federação e tantas outras mulheres pretas que travaram uma grande luta pela visibilidade de direitos a Benedita da Silva também a nossa atual deputada federal que foi uma das responsáveis pela PEC das Domésticas eu me lembro como hoje acho que dois momentos políticos que me fez chorar e ficar emocionada foi a posse do Lula e a Benedita da Silva que foi lá na Câmara com o uniforme de trabalhadora doméstica para lembrar as pessoas do lugar de onde ela saiu que ela também foi trabalhadora doméstica então quando contavam essas histórias apagava toda a narrativa apagava todas as histórias dessas mulheres que vieram antes de mim então o trabalho da Laudelina de Campos Melo foi de extrema importância que acabou aí resultando no primeiro a gente pode dizer que foi o primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas e quando eu conheci a história dela eu fiquei muito feliz porque ela foi bem ativa em Santos que é a cidade onde eu nasci e morei a vida inteira e também foi bem ativa em Campinas que é uma relação que eu tenho em Campinas com a questão do rap que eu fiz vários shows lá fiz várias palestras participei de vários bate-papo na Unicamp na Perifa de Campinas também Parque Bandeiras vários lugares lá então como apagar a história dessas mulheres né e aí só finalizando para falar sobre a questão da pandemia atualmente como que ficam as condições das trabalhadoras domésticas é isso a gente já está dado não é algo que a gente inventa tem estatísticas né e doeu muito saber que em todo o mundo foi uma essa pandemia ela surgiu primeiro nos bairros ditos de nobre né as pessoas tinham acesso a viajar outros países e foi assim essa forma aqui do Brasil e para lembrar que a primeira morte no Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica né de 63 anos onde eu esqueci o nome dela me perdoem mas eu acabei esquecendo o nome dela agora eu estou com o nome dela na cabeça mas eu não sei se é o correto então prefiro não falar mas ela está sendo lembrada aqui foi a trabalhadora doméstica de 63 anos que teve sua vida interrompida sendo vítima aí do novo coronavírus né o covid-19 onde ela não foi dispensada do serviço ela trabalhava na casa de saprões que estavam com com corona e assim ela acabou sendo infectada infectou o marido o filho e outras pessoas da família né e aí por ter problema de saúde ela teve sua vida interrompida e aí olha a condição que está né que a pessoa rica quando ela fica sabendo que ela tem acesso né tem acesso a saúde ela consegue pagar até pra fazer os testes e tudo mais então os patrões continuam aí vivos né e a trabalhadora doméstica que é uma pessoa sem acesso teve sua vida interrompida e fora que além de ter né que o mais grave é isso teve sua vida interrompida e pra quantas pessoas ela acabou também contaminando né porque essa trabalhadora doméstica pegava metrô ela pegava ônibus né ela teve contato com diversas outras pessoas pelo simples fato o simples capricho dessa branquitude elitista que são esses empregadores de não liberarem as trabalhadoras domésticas e continuarem remunerando essas trabalhadoras né então é isso recebendo muitos relatos mesmo a situação é muito complicada eu consegui um apoio com uma marca de limpeza a gente está divulgando isso a partir de hoje amanhã na página do meu empregador doméstico no meu perfil pessoal do instagram pra poder ajudar 15 mil trabalhadoras domésticas mas a gente sabe que os números são gigantes né então realmente também trazer essa questão da empatia com os empregadores né de realmente conseguir manter as trabalhadoras domésticas o salário delas com elas fazendo a quarentena na casa delas porque elas também tem família elas não nasceram do nada né porque sei lá às vezes eu acho os patrões às vezes eu penso que os patrões acham que a trabalhadora doméstica nasce pra ser doméstica e não tem filho não tem esposo ou esposa não tem pai mãe enfim então realmente dispense elas pra elas cuidarem de suas famílias e outro recadinho aqui também outra questão também pra falar rapidamente que eu acho que eu já falei muito galera quando eu falo do empregador na verdade mais a empregadora porque quando a gente chega nessa casa de família e pra tratar da relação de salário os dias trabalhado dificilmente é com o homem né geralmente é com a mulher porque tem essa questão ainda de gênero do homem achar que o trabalho do lar é inferior então minha mulher vê aí com você quanto vai ser o salário enfim então é uma relação de mulheres aí pra fazer os combinados e aí quando eu falo dessa patroa da empregadora eu não estou falando somente da mulher branca de direita eu tô falando também da mulher branca de esquerda porque quando eu falo das patroas várias pessoas da esquerda pensam que eu tô falando da mulher de direita política né sendo que não eu conheço várias pessoas aí da esquerda brasileira que reproduzem as mesmas questões que as pessoas da direita também reproduzem as mesmas opressões o mesmo ranço colonial então é importante a gente também rever e questionar questionar sua amiga que tem uma trabalhadora doméstica que tem uma profissional na casa dela trabalhando quais são as ações se você sabe que tem ainda o seu amigo que tá mantendo a trabalhadora doméstica trabalhando em época de quarentena questionar porque eu penso que é extrema importância de amar essa questão do trabalho doméstico também pra nós né e não ficar somente pras trabalhadoras domésticas ou algumas pessoas manifestarem essa questão então é isso as trabalhadoras domésticas estão aí e eu tô eu fui empregada doméstica e hoje em dia não sou mais trabalhadora doméstica mas eu tenho como uma grande missão da continuidade nessas vozes elas sendo protagonistas da própria história e não deixar essa história nunca embranquecida não deixar essa história nunca esquecida sempre escurecendo as ideias que a gente tá vivendo num momento de retrocesso político vale lembrar também que o único que não assinou a PEC das domésticas na época em que era parlamentar foi o tá sendo né foi o atual né é o atual desse presidente do Brasil aí o Jair Bolsonaro foi o único que não assinou a PEC das domésticas então a gente percebe o grande retrocesso que nós estamos vivendo em época de pandemia a corda sempre arrebenta pro lado mais forte né as pessoas tem mania de falar que a corda arrebenta pro lado mais fraco mas as trabalhadoras domésticas não são o lado mais fraco são o lado mais forte de mulheres resistentes persistentes que muitas delas acabam formando diversos profissionais aí tem os seus filhos médicos engenheiras professoras enfim através do sustento aí através do seu trabalho então é isso galera é a empregada doméstica a senzala moderna é o coxinho da empregada vocês podem adquirir pela internet pelo Amazon e tudo mais é isso obrigada preta tô aqui batendo um solzinho aqui que a gente tá gravando esse vídeo aqui no final de tarde tá aproveitando e tomando repondo um pouco a vitamina D aqui obrigada pela sua fala deixa assim mesmo e queria só fazer antes a gente partir pra um debate aqui com a Bianca também queria só pontuar algumas questões né tava quando você falou da trabalhadora doméstica né que foi a primeira morte de covid no Rio eu fui tentar buscar aqui na internet as matérias pra falar o nome dela né pra gente que é isso a gente tem que nomear né e eu não encontrei nas matérias que eu pesquisei aqui eu não encontrei era sempre a doméstica 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 né ela não tem nome me lembrei até um pouco do caso da Cláudia Ferreira Ferreira da Silva né e quando também aconteceu ela foi arrastada por um camburão da polícia no Rio de Janeiro também há seis anos se não me engano e a cobertura de imprensa também era sempre a mulher arrastada né não era ela nunca ela não tinha um nome né e o trabalho doméstico de cuidados também ele é um trabalho invisível mal remunerado mas isso tudo mostrando né pra quem até então não sabia não se ligava que é algo muito fundamental pra engrenagem também do sistema capitalista né o trabalho doméstico o trabalho de cuidados ele também faz a engrenagem funcionar né nesse sistema capitalista patriarcal onde essas mulheres também sofrem por várias violências além dessas que a 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 violências físicas né sexuais então é é é é um trabalho extremamente invisível mal remunerado mas ao mesmo tempo fundamental aí pra essa engrenagem que é desse sistema que tá em colácia e esse e essa essa questão né esse essa probabilidade também de ao mesmo tempo nesse mundo pós pandemia isso essa situação de violência de vulnerabilidade ser ainda mais aprofundada por conta de tudo que a gente de tudo que está por vir aí né dessa perda de direitos e tudo mais e aí eu deixo aqui pra vocês também mas uma coisa que eu fiquei muito pensando na fala das duas né é que essa trajetória é uma trajetória que tá na máxima de que nossos passos vem de longe né não é nada que brota da terra de repente né como a preta disse não foi ela a primeira mulher que resolveu falar sobre isso problematizar isso a gente muitas outras que vieram que vieram antes e ao mesmo tempo que vieram antes de nós e que também participaram de uma construção política né como a Bianca disse a Laudelina lá da Frente Negra Brasileira a PEC das Domésticas também foi algo também construído politicamente então fiquei pensando aqui né nesse mundo pós pós quarentena né nesse momento que a gente tá vivendo como é que a gente poderia imaginar essa construção política né esse essa que mais do que uma pessoa que vai chegar e vai fazer a gente se organizar politicamente e conseguir aí reverter pelo menos uma parte né desses direitos que estão sendo aniquilados aí por esse desgoverno aqui no Brasil eu fiquei aqui digitando tomando notas de tudo enquanto eu ouvia a preta e também o que você traz Cris muita coisa pra gente falar porque nos mobiliza em muitos aspectos né antes de pegar esse gancho vou de novo né a preta passou o livro pelo lado pegar por aqui e eu posso pedir licença pra ler um trechinho do da preta e fazer esse gancho porque realmente assim né quando ela diz da importância porque é isso ela recebeu inúmeros relatos nas redes sociais foi uma coisa que eu tenho certeza de que todo mundo né assim eu acompanhei muito intensamente a primeira postagem que ela fez a quantidade de comentários depois nas redes e tal e é muito legal essa perspectiva de a gente fazer um registro mais perene mais permanente porque muitas vezes esse debate nas redes sociais passa e arquivo é um debate muito distante ainda né do povo preto a gente tem essa ideia longínqua de que teve uma ordem ainda no século 19 e aí mandaram queimar todos os documentos relativos da escravidão então a gente não tem como descobrir o nosso passado e isso não é totalmente verdade os documentos relativos ao ministério da fazenda tinham que ser queimados a maior parte foi mas é o Brasil alguns também não foram mas cartório igreja tribunal todos esses lugares as famílias ricas elas têm arquivo privado a gente ainda não mexeu em nada disso tem muita historiadora historiador pesquisador mexendo nos arquivos públicos e quanto mais a gente mexer mais a gente vai achar de informação da gente e além de revirar esses arquivos para achar outros escritos para achar outras histórias é muito importante que a gente também sistematize as informações para que elas possam ser encontradas no futuro então é um presente imenso Joyce Repreta Rara muito obrigada por esse livro é um presente não só essa coletânea de relatos que você faz em primeira pessoa sem corte mantendo exatamente o jeito como as pessoas contaram as histórias o que eu acho uma escolha muito importante e ficou esteticamente muito interessante mas a sua apresentação ela é muito boa e o seu prefácio em que você conta a sua história você falou muito nesse pouco tempo que você esteve aqui você já falou um pouco do que está escrito nesse prefácio mas de qualquer jeito eu acho sempre importante a gente ler eu adoro ler mulheres negras ler mulheres ler pessoas pretas sempre importante a gente ler um pouco as nossas vozes e depois ler também um pedacinho da sua avó porque é isso ela entrevista a avó entrevista a mãe é bonita demais bom vamos lá como ela começa é uma grande responsabilidade apresentar ao mundo um livro que tem o poder de transformar e sensibilizar as pessoas principalmente por ser fruto de um trabalho engajado e comprometido com as lutas contínuas pela liberdade tarefa árdua às vezes dolorosa mas indispensável putz que todas nós tenhamos essa coragem de perceber a responsabilidade dessa nossa escrita essa sua escrita em primeira pessoa que é sobre todas nós e que traz algo que é seu e que também é tão coletivo pra gente entender o que é esse Brasil e o que é transformar e você coloca aqui no outro parágrafo lá na frente a proposta de publicação desses relatos é ainda mais interessante quando observamos que pouco se fala sobre as trabalhadoras negras nas ocasiões em que se tematiza a história do Brasil não é à toa uma das maneiras mais ardilosas de fugir de certos problemas é fingir que eles não existem assim se fez e por incrível que pareça ainda se faz frente às adversidades que o racismo relegou à população negra e aí Cris acho que isso dialoga muito com a questão que você levantou com esse desgoverno com esse momento como é que a gente vai lidar com esse futuro e aí desculpa já passo a palavra mas lê um pedacinho da dona Noêmia Caetano Fernandes que é a avó da Preta Rara ela relata o seguinte eu comecei a trabalhar aos 14 anos todas as minhas patroas foram boas pra mim não teve muita ruindade não só aquelas coisas né de poder comer quando todos já comeram já teve vezes que eu passava o dia todo trabalhando e ela só me dava dois salgadinhos e ela continua o relato é curto e forte e depois vou parar já mas tem a dona Maria Helena da Silva que é a mãe da Preta Rara e ela o relato dela é um pouco mais longo né do que o da avó da Preta mas eu vou pegar um pedacinho lá do meio que ela fala assim eu era obrigada a dormir em uma casinha de madeira ao lado da casinha do cachorro no qual ela jogava o resto de comida no meu prato no chão igual do cachorro foram momentos muito ruins as crianças me chutavam me mordiam me batiam tudo dando risada e a moça falava que lugar de preto era assim porque preto não era gente ela cortou meu cabelo dizendo que era pra eu ficar menos feia se eu não lavasse a louça direito não estendesse a roupa do avesso eu apanharia muito mesmo com o marido dela me defendendo ela foi uma mulher muito carrasca muito maldosa comigo preta te passo a palavra o Cris se não monopolizo muito bom o que eu ouvi esses relatos pega a gente uma ferida ancestral mesmo assim né parece que que é com a gente parece não é né é conosco é de nós de nós das nossas antigas das nossas mais velhas então é esse esse ranço essa cultura essa tradição essa sei lá como dizer é dessa chaga mesmo que é a escravidão né que é essa essa percepção de que não basta ter uma pessoa pra te servir pra fazer aquilo que você mesma deveria fazer mas tratá-la com crueldade com violência e tirar a humanidade desse corpo né que é algo que a gente vivencia que é algo que o racismo é provoca né na população negra a gente tá vendo isso também agora nesses tempos quarentenísticos apocalípticos pandêmicos né onde os corpos negros são os corpos que estão aí morrendo que estão que estão aí sem sem leitos de UTI sem respiradores aqui os dados na cidade de São Paulo onde a gente tá né só fazendo um parênteses é a a região da Brasilândia que é a periferia da zona norte daqui da cidade apesar de ter bem menos casos que a região do Morumbi é disparado que tem mais mortes né por causa desses dessa falta de leitos dessa falta de cuidado desse corpo que não é humano né esse momento também acho que mostrou o trabalho doméstico tem que ser simbolizado né eu vi nas redes sociais de diversas pessoas famosas né até atrizes enfim falando que a primeira vez que eu tava limpando a casa a primeira vez que tem que dar conta de cuidado com as crianças ou cuidado com a casa e ainda o trabalho então acho que provavelmente as pessoas eu espero assim né eu sou daquela que tipo consegue ver a flor nascendo no meio do lixão então eu espero que as pessoas realmente entendam o valor que tem em termos da área doméstica né olha o quanto tá difícil você conseguir conciliar olha o quanto tá difícil você ter que dar a conta da sua sujeira né da sujeira que você mesmo produz então será que realmente você gostaria de receber o que você paga pra sua trabalhadora doméstica se fosse pra você fazer o trabalho dito que você tá fazendo aí na época de quarentena quarentena tá vendo o quanto é difícil e aí você paga esse salário que você acha que é ideal será que é realmente ideal e perceber também o quanto é difícil você acumular dupla e tripla as funções dentro de uma casa né então o que a gente vê é que as pessoas contratam profissionais pra cuidar da criança ou seja aí ela começa sendo babá aí a patroa pede pra lavar uma louça lavar o quintal dar banho no cachorro então acaba acumulando diversas funções que não era a função do qual ela foi contratada então eu penso que dá pra eu penso que eu espero que a galera faça os empregadores façam essa análise de o quanto o trabalho doméstico é importante ele tem que ser muito bem remunerado né na minha página durante muito tempo eu recebi diversos relatos de anúncio né anúncio de trabalho que eu posto como anúncio abusivo de trabalhadoras domésticas tendo que trabalhar aí mais de oito horas pra poder ganhar quatrocentos quinhentos seiscentos reais né então o quanto isso ainda é presente as pessoas diminuírem a função né do trabalho doméstico sendo muitas vezes menos do que o salário pré-estipulado né menos do que o salário mínimo no Brasil então eu penso que esse processo de pós-pandemia eu espero que as pessoas realmente consigam entender e visualizar e valorizar o trabalho dessas profissionais né e aí é isso a gente está vivendo esse caos político né do des-presidente do Brasil como eu falei que foi o único que não assinou a PEC das domésticas né e eu creio e entendo que essas mulheres também são força pra poder tirar essas pessoas que estão no poder e realmente a gente possa fazer a nova retomada do poder né sendo protagonista da nossa própria história então é isso é uma classe trabalhadora que estão aí batalhando pela sobrevivência muitas das vezes sendo invisibilizadas mas estão estão aí no front sendo protagonista da história pra tentar mudar essa narrativa né e pra tentar alterar esse quadro de hereditariedade no trabalho doméstico para as mulheres pretas Obrigada Preta Compre meu livro Compre meu livro Obrigada doméstica O livro O livro Obrigada Já tá disponível pra compra no site de vendas Na Amazon Brasiliza Entrega rápida Ó Uma boa leitura aí pra pra quarentena E só uma coisa e pras trabalhadoras domésticas que estão assistindo aqui esse vídeo Corra lá no meu perfil Preta Rara Oficial ou na página Eu Empregada Doméstica A gente acabou de lançar uma parceria com uma marca de limpeza e aí você vai poder acessar lá essa marca tá doando um milhão de reais pra pra poder ajudar 15 mil trabalhadoras domésticas com uma renda mínima de 500 reais então basta você acessar lá o link tá lá dizendo lá no perfil a marca o link você acessa se cadastra se você que é trabalhadora doméstica e as demais pessoas também podem contribuir com com essa grande rede aí pra gente poder cuidar de quem sempre cuidou né então as pessoas podem doar a partir de 5 reais pra pra essa plataforma que dá pra vocês saberem tendo lá no meu perfil eu empregada doméstica tanto no facebook quanto no instagram e no instagram preta rarocial tem lá a marca tem o link pra você doméstica se cadastrar e conseguir receber esse valor de 500 reais por mês e pra as pessoas poderem ajudar a gente aumentar o número aí de mulheres trabalhadoras domésticas sendo ajudada e sendo cuidada dessa plataforma também obrigada preta pela sua participação é que as nossas vozes insurgentes ecoem cada vez mais e e reverberem cada vez mais que a gente possa aí se organizar é se ajudar e ser resistentes aí umas com as outras pra gente conseguir virar parte desse jogo obrigada pela participação aqui foi muito boa essa conversa obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente obrigada também a Bianca com a gente aqui hoje é muito bom Bianca ter essa conversa com você esse outro formato de trabalhar com votos as dicas aí o voto insurgente de mulheres negras e o livro da Petahara também pegar aqui o nome certinho pra não fazer feio que é empregada doméstica senzala moderna é o quartinho de empregada que tá disponível aí pra pra venda nos principais sites o voz o voz insurgente está disponível pra download também no site da fundação vai aparecer acho que no link esse vídeo vai aparecer o endereço pro download e ótimas leituras aí pra esse período que a gente tá organizando as nossas ideias pra esse momento obrigada eu que agradeço e fazer uma recomendação que eu esqueci tem outro texto sobre emprego doméstico maravilhoso neste livro que é da Maria de Lourdes Vale do Nascimento que é um texto publicado em 1949 que parece que foi publicado hoje a gente podia estar tendo essa conversa agora então por favor baixem lá os vozes leiam Nossas Mulheres Nossas Vozes Insurgentes conheço obrigada criam obrigada 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 Bianca obrigada obrigada também Juliana Catarine todo mundo que trabalhou aí da fundação pra que essa live acontecesse exato parceiras obrigada obrigada reforçando aí Juliana Catarine nosso backstage aí técnico de comunicação também a gente gravou esse primeiro vídeo a ideia é que a gente volte a fazer outros debates a partir do Vozes Insurgentes e também de outras publicações de outros materiais outros conteúdos da fundação também como eu disse no começo a gente tá aí experimentando outros canais outras ferramentas pra gente seguir fomentando o debate incentivando o pensamento crítico e transformador que sempre foi algo também defendido até a morte pela Rosa Luxemburgo que dá nome a fundação onde a gente tá trabalhando atuando e fazendo o nosso trabalho aí então siga a Fundação Rosa Luxemburgo na página nas redes sociais a gente tá no Instagram a gente tá no Facebook nesse momento de quarentena a gente tá trabalhando bastante aí com esses conteúdos e espero que vocês gostem recomendem estejam sempre aqui com a gente obrigada e até a próxima Música Música Música